TV Câmara Informa O advogado e professor Galdino Luiz Ramos Jr. recebeu votos de congratulações dos vereadores durante sessão ordinária. Galdino, professor na Faculdade de Direito da Unimar há 20 anos, foi homenageado após requerimento feito pelo vereador Marcos Custódio. As congratulações foram pelo lançamento do livro Princípios Constitucionais do Processo, Visão Crítica. Uma obra atual que busca inserir o estudante do direito em um cenário de comprometimento social, encarando o fenômeno jurídico como força dinâmica e hábil às reais satisfações dos interesses da comunidade. Uma hermenêutica profundamente calcada na garantia dos valores caros ao ser humano é tratado no livro como uma condição para a conquista da verdadeira justiça almejada ao longo de toda a história. Com base nessa introdução breve que faço e esse livro que foram lançados, que gera essa homenagem da Casa do Povo ao nosso querido e eminente doutor, mestre, doutorando, professor Galdino, com quem tive a honra de dar os primeiros passos da carreira jurídica. Isso para mim ficou marcante e por conta de tudo isso eu conversei com todos os vereadores e todo mundo achou muito digno esse reconhecimento. Editar um livro, publicar um livro, ensinar é de fato uma ação nobre que se assemelha muito com a ação divina de construir um caráter positivo na sociedade. Então por tudo isso a Casa do Povo reconhece a sua obra e é com muita alegria que nós conferimos esse certificado que tem muito mais do que uma mera simbologia de um quadro na parede. Aí está estampado toda a satisfação da sociedade de Marília pela sua obra. Que seja um momento de honra para você, professor, e para a sua família aqui presente. Segundo o requerimento de custódio, a obra de Galdino firma-se em valoroso estudo, um completo compêndio de direito permeado de úteis apontamentos doutrinários. Então esse reconhecimento para mim é de uma importância ímpar, de uma emoção enorme. Não importa a gente ser reconhecido fora da cidade, isso é consequência. O homem deve ser reconhecido na sua comunidade. O que vocês estão me propiciando hoje é uma alegria imensa, uma experiência ímpar. Eu como professor da Universidade de Marília há 20 anos, como advogado nessa comarca há mais de 20 anos. Repito, nascido aqui, da família aqui, minhas filhas aqui presentes, minha esposa, minha mulher, minha mãe aqui presentes. Vocês tenham certeza. Continuarei lutando por essa cidade. Continuarei brigando por ela dentro da minha profissão e ensinando nossos jovens. O Marcos tive o prazer de tê-lo não como aluno, mas como companheiro de jornada. Tenho certeza que eu tentarei honrar-lhe muito essa homenagem que vocês ora me fazem. Muito obrigado. Sigam no combate que vocês estão valorizando a nossa casa, a nossa cidade, a nossa população. Obrigado. TV Câmara Informa